Já faz uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê Não venho seus olhos, não sinto saudade Zero curtir, zero vontade de te ver De beijar sua boca e curtir De gostinha de novo e fazer Um love, love com você E eu já lhe superei Certeza, eu superei Não vou mandar mensagem outra vez Se não recairei E eu já lhe superei Certeza, eu superei Não vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Já faz uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê Não venho seus olhos, não sinto saudade Zero curtir, zero vontade de te ver De beijar sua boca e curtir De gostinha de novo e fazer Um love, love com você E eu já lhe superei Certeza, eu superei Certeza, eu superei Não vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já lhe superei E eu já lhe superei E eu já lhe superei Vem com o tratado do castelo Descabro, do outro, três, cinco, três, quatro, meia, cinco Valeu!